Bibizinha no soninho dela da tarde. Gente, ela voltou aqui pro quarto. Quem acompanha aqui o canal sabe que a Bibi fica lá na sala, no sofá. Mas eu não sei o que que acontece, porque eu acho que no começo de ano a Bibi gosta de ficar aqui. Tem épocas que ela vem pra cá. Gente, já mais fazia uns 6 horas, 7 meses que Bibi não ficava aqui nessa cama. Ela vem uma vez ou outra, mas agora ela tá hospedada mesmo, né, princesa? Tá com sono tão grande, gente. Olha a carinha. Hoje tá bem chuvoso aqui em Fortaleza. Bem chuvoso mesmo. E eu quero mostrar a novidade pra vocês, como tem aí no título, né, gente? Comprei uma Alexia. Gente, era louca pra... Aliás, era louca pra comprar, mas o Heriberto era mais. Aí já tá tudo ligado direitinho aqui. E a lâmpada também é, gente, de... Negócio de inteligência, né? Negócio de inteligência. Agora eu vou taxar com vocês. Ai, gente, eu tô amando ela demais. Aí a gente tem que falar o nome dela e dizer o... Se vocês já conhecem, né, mas pra quem não conhece eu vou dizer como é. Você tem que dizer o nome dela e o que você quer. Alexia, versículo do dia. Aqui está o versículo da Bíblia para 24 de janeiro. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor que o Deus te fez, em número, como as estrelas do céu. Deuteronômio 10 e 22. Tá vendo, gente, como é legal? Aí eu gosto muito de ouvir rádio. Mas se eu for botar rádio aqui, vai dar direitos autorais. Aí eu vou fazer mais algumas... Aí eu vou falar mais alguma coisa aqui com ela. Alexia, qual é a temperatura de hoje? No momento, está fazendo 25 graus Celsius. À noite, a mínima será de 24 graus. Gente, eu acho muito legal isso daqui, ó. Muito, muito legal, sabe? E ela também é coisas lembretes. Deixa eu ver se ela consegue me responder, que eu já botei um lembretezinho. Alexia, meu lembrete de sábado. Aqui estão os próximos lembretes. Um lembrete vacina do Luiz, sábado, às 9 da manhã. Para Elie Berton. Ler a Bíblia todos os dias, às 9 da manhã. Ai, gente, qual é legal, né? É besta, gente, mas é tão legal. Meu Deus do céu. Aí depois eu vou comprar a tomada pra colocar ali no ar. Que é pra quando eu falar pra ela desligar e desligar o ar, ela vai desligar. E a luz também. Só quando a Elie Berton chegar que ele vai ajeitar a luz. O que é, mulher? Tá só reclamando aqui, ó. O que foi? Ô, não, Beatriz. Deixa de dar trabalho. Eu mostrando as coisas aqui pra vocês. E essa gata aqui me ama direto, né, princesa? Ô, meu Deus. Pra que essa besteira? Ô, besteira mesmo. Enfim, gente. A Alexia, né? Que eu... Ela foi falar o nome dela, aí ela perdeu. Alexia, encerra. Pronto. É, desliga, mas eu falo em sério. Falo em sério, que eu nem me lembrei, a doida. Eu nem me lembrei. Pois é, gente. Ela é da quarta geração. Veio nessa caixinha aqui. Veio super simples, sabe? Não veio muitos aparatos, não. Veio só assim. Ui! Mini! Também que tem nada dentro. Mas veio só nessa caixinha mesmo, simples. Então, eu botei ali, vou até jogar no lixo. E veio ela, né, com esse carregadorzinho aqui. E a lâmpada veio separada. Outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês que eu comprei, gente, foi o meu fone. Novo, porque aquele fone preto que eu tinha, quebrou. Gente, esse fone é maravilhoso. Olha, eu aqui toda assanhada. Aparecendo aqui no espelho. Aqui, gente, olha. Ele dobra esse fone, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Ele é dobrável. Ó. Ele é importado, né, gente? Não é original, não. Porque o original não pega cartão de memória. E eu amo cartão de memória pra poder correr, gente. Porque eu não ando com o celular. Eu não ando de jeito nenhum com o meu celular. Ó, aí pode fechar aqui. Aí eu vou mostrar as especificações deste fone. Pra vocês, ó. Cadê? Ele tem concha acústica de isolamento. Gente, o isolamento dele é muito bom. Eu falo bem alto quando eu tô usando ele. Porque ele tampa mesmo o ouvido. Deixa eu ver mais aqui. A cartão de memória, né? Que eu falei pra vocês. Ele tem... Ele veio com um cabo auxiliar. E veio com outro cabinho. Que eu guardei aqui em algum canto. Não sei aonde, mas guardei. É recarregável, né? É rosa. Vocês tão vendo aí, lógico, né? Ele atende chamadas, gente. Eu gostei demais por causa disso. Ele atende chamadas. Ele tem rádio. Ele... Como é que diz? Muito bom, gente. Ele é muito bom, esse fone. Eu acho que ele foi 110. Mais caro do que aquele preto. Porque o preto foi 35. Mas, gente, eu tava precisando muito deste fone. E olha como ele é lindo. Rosinha, olha. Eu amei. Apaixonada por ele. Muito bom. Gente, só tem uma coisa que eu acho... Que depois que eu vim reparar a Sem Juízo... Deixa eu ligar ela aqui pra vocês verem esse fone aqui. Ainda tô me acostumando, gente. Quando eu boto isso daqui... Olha como é alto. Não sei se dá pra vocês ouvirem. Ó, eu boto no ouvido, gente. Aí fica esse sledge aqui. Se desligar a luz... Vou desligar aqui e mostrar pra você. Olha aí como é que fica. Ai, meu Deus. Eu vou correr com ele, gente. E fica essa luz. Deus é mais, viu? Ah, agora eu não quero mais desligar. Minha filha, desliga. Pronto. Pronto. Aí não... Fica com essas luzinhas, gente. Eu correndo. Ainda bem que só aparece mais no escuro. Outro fone que chegou que eu disse que ia mostrar pra vocês... Foi esse daqui, da JBL. Que eu comprei super promoção. Faz um tempinho que chegou. Mas eu resolvi mostrar neste vídeo aqui. Tá bagunçado aqui. Já ajeita, menina. Não mostrei na caixinha, gente. Porque a caixinha dele é bem simples. Um plásticozinho mesmo, normal. Mas ele é original. Esse fone aqui eu comprei na Amazon. Foi R$59,90. Eu acho que ainda tá em promoção, gente. Ele tem um fio, ó. E JBL é top, viu? Top mesmo. Ó. Botei mais pra... Às vezes que eu quero ouvir... Ele regula aqui também. Às vezes eu quero ouvir aqui. Sem ser caminhando, né? Aí eu uso. Custo-benefício muito bom. Ele só não é Bluetooth, né? E nem pega cartão de memória. É fone mesmo comum. Porque, gente, esses aqui... Quebram muito fácil. Eu só tenho esse aqui, que é do meu celular, eu acho. Não sei nem se é do meu celular. Acho que é, pronto. É, porque tinha dois aqui e um não era. Ele é muito frágil. Esse aqui quebra num instante. O outro tá todo escangaiado. Aí eu vi essa promoção aqui desse J, né? JBL. E resolvi comprar ele. E gostei. Dói um pouquinho, gente. O ouvido. Não vou nem mentir. Mas o som é perfeito. O isolamento também... É... Também é bom. Mas esse aqui, pra correr, gente... Foi uma boa aquisição, viu? Tomara que dure muito tempo. O outro durou mais de um ano, né? O outro preto que eu tinha. Super simples. Que vocês viram. E também, gente... Agora eu vou mostrar... Gente, não reparem a bagunça deste quarto. Não reparem, por favor. Agora eu vou mostrar, gente... Duas comprinhas que eu fiz na... Aliás, três comprinhas que eu fiz na Shopping. Tá certo? Vou virar aqui a câmera pra mostrar tudo pra vocês. Antes de mostrar, gente... As coisinhas que eu comprei. A bebizinha aqui. O pata linda da mamãe. É muito lindo. Eu vou mostrar, gente... Onde é que o Luiz tá. Que ele fica aqui... À tarde. Fica à tarde aqui. No túnel dele, gente. Ó, tá meio escuro. Porque choveu muito aqui hoje. Muito mesmo. O Luizinho tá aqui, ó. Dormindo. No túnelzinho dele, ó. Dormem aqui à tarde. Vou mostrar aqui pra vocês o que foram. Olha, tudo molhado. Não pode fazer frio, né, gente? Fortaleza, que a pessoa já, ó... Apus. Já fica logo de blusão, né, gente? Não pode nem esfriar um pouquinho. Que a pessoa já coloca logo um blusão. Eu sou dessas. Essas bebizinhas dormindo ali, né? E, gente, eu vou mostrar agora as coisinhas que eu comprei na Shopping. Gente, são coisas de casa. Isso mesmo. Em breve, gente. Irei se mudar. Não sei quando. Não sei para onde. Mas, irei se mudar e já estou fazendo o meu mini enxoval, né? Já tem várias coisas que vocês quiserem ver. Vocês colocam nos comentários que querem parte 2, parte 3. E eu pego e gravo para vocês. Porque tem muita coisa para mostrar. Mas eu só vou mostrar se vocês quiserem realmente ver, né, gente? Porque os vídeos longos, né? Como vocês sabem, tem poucas visualizações. Mas eu conto com vocês para vocês assistirem. Tem muitas pessoas que assistem aqui direto. A Raíssa, a Paloma. Muitos inscritos que sempre estão comentando. Sempre estão interagindo aqui com os vídeos do canal. Sem mais delongas, vou mostrar logo para vocês. Primeira coisa, gente, foi... Aliás, eu comprei na Shopping e comprei na Americanas. Eu botei só a Shopping, mas foi Shopping e Americanas. Primeira coisa da Shopping. Eu já abri, gente, mas eu vi bem rápido. A primeira coisinha que eu comprei foram só 3 coisas que eu vou mostrar para vocês. Porque eu já mostrei a Alexia, né? Que foi comprada na Amazon. Amazon, vamos ver aqui. Primeira coisa que eu comprei, gente, foi isso daqui, ó. É um lixeiro portátil, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Deixa aqui para vocês. Ele é assim, ó. Prende na... Na gaveta, né? Ui! Abre a gaveta, prende aqui, ó. Coloca o saquinho aqui embaixo. Ainda vou ver como é que coloca. Mas eu acho que é só encaixar aqui o saco e coloca aqui a parte de cima, ó. Que aí fica um lixeiro portátil. Eu amei, gente. Eu era doido para comprar esse daqui. Porque às vezes a parte aqui está ensinando, olha. Ó, são 3 partes ensinando tudo direitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ah, consegui, olha. Aí encaixa o saco aqui, né? E vira um lixeiro, né? Aí vira não. Já é um lixeiro. Aí se transforma num lixeiro. E é show, gente. Eu estava doido para comprar esse daqui. Porque eu não gosto muito daquele lixeiro assim de chão, não. Não sei por quê. De chão até que vai. Para papelão, essas coisas. Mas para comida, gente, eu acho ideal esse daqui. Porque eu não gosto de misturar, gente. Porque fica uma coisa horrível. Lixo orgânico com lixo comum. Dá certo, né? Você tem que dividir as coisas direitinho. Aí outra coisa que eu também era louca para comprar. Gente, foram tudo bem baratinho. Acho que eu paguei uns 20 reais por essas duas coisas. Que são bem úteis. É uma dica também para você, né? Dona de casa. Para você que quer comprar para a sua casa também. Não precisa nem ter dona de casa, não. Só comprar para a sua casa. Foi esse dispenser de pasta. E esse bichinho aqui de guardar as escofas. Vamos lá. Ainda não sei mexer, gente. Eu estou com medo de quebrar. Eu não estou sabendo mexer. Mas eu acho que é só colocar a pasta aqui. Se eu não me engano. Aí você pega aqui a escova, ó. Minha escova está só o resto. Você pega aqui a escova. E já... Coisa que é a pasta, ó. Saiu tanto certo, né? Da pasta. E esse bichinho aqui eu achei bem frágil. Achava que fosse mais, né? Bem elaborado. Mas... Tudo bem. É assim, ó. E aqui é do ladinho. Você prende com a... Não veio nem a fita, gente. Para prender. Mas também foi tão barato. Que eu vou te dizer, viu? Aí vocês usam essa fita aqui. Que eu até comprei. Até o Heriberto comprou. Até a menina. Não sei onde foi que eu botei a fita, não. Que eu ia mostrar para vocês. É uma fita dupla fácil, gente. Que serve para pregar essas coisas na parede e tal. Pregar... É qualquer coisa na parede. Aí é assim. Ele é desse lado. E aqui do lado é a escova. Achei super frágil isso daqui. Mas pelo valor está ótimo. Você bota a escovinha aqui, ó. Fecha. Pronto. Fica desse jeito. Super em conta. Ainda vou testar essa parte aqui da pasta. Porque eu estou achando muito fraquinha também. Mas vai dar certo. Luiz está aqui, ó. Olha. Vocês verem. Tá aqui mexendo em uma caixa que tem aqui atrás. Porque ele é assim. Ele ama caixa, né? Já estou amando caixa, né, gente? Aí fazer o quê? Ele é louco caixa. Se eu quero que venha... Ah! Olha, gente. Eu falando mal do negócio. E veio um bichinho de pregar. Olha as duas crianças aqui atrás de mim. Aí veio as duas bichinhas para pregar aqui. Não tem dois negócios. Vou aproveitar e tirar uma foto aqui. Já que o Luiz está aqui. Ai, meu Deus. Bebi ali. E aí, de mamãe aqui. Olha o jeito dele. Estou tirando foto, gente, dele. Uma cara de enjoado. Porque tem hora que ele está enjoado. Ele é assim, né? Tem hora que ele é enjoado, né? Coisa mais linda da minha vida. Ele é assim. Enfim, gente. Foram essas duas coisas que eu comprei na Shopping. Chegou super rápido. Já fiz vídeo aqui mostrando comprinhas da Shopping. Guardar, né, meu porra. Só quando eu vou colocar na minha casa nova, gente. Isso vai dar certo. Já sabe quando vai dar certo. E agora a última coisa. que eu passei um tempo, gente, para comprar. Porque não achei tão barato assim. Eu posso dizer os preços, né, gente? Porque eu sou assim. Mas foi R$ 49,90. Mas eu tive desconto. Porque com o Ami. O Ami da Americanas, gente. Para você que não conhece. Baixe o aplicativo. Eu estou muito, garota, propagando. Eu não estou ganhando nada, gente. Nada com isso. E o gato achou atenção. Eu não estou ganhando nada com isso. Mas é sempre bom, né, gente? A gente dá umas dicas. E eu amo dar dicas para vocês aqui no canal, né, gente? Bota as dicas. Você que não assiste os meus vídeos, você perde as dicas. Porque as dicas são demais. Aí eu ganhei R$ 30,00 de desconto e paguei só R$ 20,00 e pouco por esse conjunto de xícaras. Gente, eu acho que é importado. Com certeza que esse nome aqui não dá para saber. Mas ele é essa corzinha, gente, rosa com branca, que eu estava apaixonada. E comprei. Ela tem 90ml, né? Eu achava que era maior, gente. Mas pelo preço, pela qualidade, valeu super a pena. Olha que coisa mais linda. Ui, meu Deus. Jesus, quase que eu quebro. Espera ainda. Mostrar assim que é melhor, mulher, mostrar as cores direito, olha. Vem seis pires. Oxe, mamãe. E seis xícaras. Agora eu vou mostrar as xícaras. Gente, a cor que eu escolhi para a minha nova cozinha é esta cor aqui. Justamente esta cor aqui do meu casaco. Eu não sei o que é que tem escrito aqui. Mas olha que coisa bonita, mamãe. É tipo a celana. Achei que é um chique. Olha o pires. Lindo. Lindo, 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 lindo. Olha aqui. Maravilhoso. Aí, como eu disse, né? Vem seis xícaras. Seis xícaras. E seis pires. Gente, eu estava louca para comprar isso. E tem mais coisas para mostrar para vocês. Mas eu só vou mostrar se vocês deixarem aqui nos comentários. Gente, são tão poucos comentários que é capaz de eu estar falando sozinha aqui. Ou então só a Raíssa está aqui. Raíssa, mulher. Obrigada. Gente, a Raíssa me acompanha direto aqui. Viu? Agradeço demais, viu, Raíssa? Você me incentiva muito a continuar com os vídeos. Então, obrigada, Raíssa. Assim que eu estava dizendo, né? Aqueci o que eu estava falando. Enfim, só vou mostrar, gente. Se vocês quiserem, viu? Se vocês pedirem. Ah, Gil, mostra mais coisas do enxoval da cozinha nova. Que aí eu mostro, gente. Porque tem muita coisa. Eu vou dar um esfolio. Olha ali. São coisas que eu poderia mostrar para vocês. Em cima do guarda-uva eu tenho mais coisas. Por isso, gente, peça que aí você vai me incentivar a gravar mais vídeos. Porque, gente, eu amo demais esse canal. É uma distração para mim e eu amo também compartilhar as coisas com vocês. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não fiz. Já deixe logo o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!